Você está preparado O impossível Deus hoje pode fazer Tem vinho novo pro vaso Que se coloca à disposição do rei O que o olho não viu O que o ouvido não viu O tempo que nunca chegou A porta que nunca se abriu E o sol que nunca brilhou Agora vai brilhar É o que Deus já preparou Pra todo aquele que o ama Há algo novo preparado pra você Há um milagre reservado pra você Será que você pode hoje perceber Que Deus faz tudo novo Que Deus faz tudo novo Há algo novo preparado pra você Há um milagre reservado pra você Será que você pode hoje perceber Que Deus faz tudo novo Que Deus faz tudo novo Oh, oh 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 i chi O guardada não faz tudo novo Eu tenho um milagreplanável pra você ter temu O seu tempo chegou O impossível vai acontecer O seu tempo chegou O impossível vai acontecer A muralha está caindo Já está acontecendo Venho derramar do poder, do poder, do poder de Deus A muralha está caindo Já está acontecendo Venho derramar do poder, do poder, do poder de Deus A muralha está caindo Já está acontecendo Venho derramar do poder, do poder, do poder de Deus A muralha está caindo Já está acontecendo Venho derramar do poder, do poder, do poder de Deus Algo novo preparado dá você Há um milagre reservado pra você Será que você pode hoje perceber Que Deus faz tudo novo Que Deus faz tudo novo